Sejam bem-vindos meus amigos, sejam bem-vindos nerds, bem-vindos ao canal do Cofre Nerd, aqui estamos no YouTube, para quem está vendo no Instagram também, sejam bem-vindos ao nosso perfil do Cofre Nerd aí, recheado de coisa nerd, recheado de coisa geek, cultura pop, muito bacana, e hoje eu estou muito animado pessoal, mas eu estou muito animado mesmo por dois motivos, um é que o Cofre Nerd comprou esse, eu no caso né, comprei esse microfone novo aqui, para poder melhorar um pouco a qualidade dos vídeos né, agora que a gente também está vindo para o YouTube, não só para o Instagram, eu espero que fique bacana, que fique legal, e cara, era uma coisa que a gente estava querendo muito fazer e vai melhorar bastante, apesar de ainda estar bem amador, mas né, estamos crescendo aí, para trazer conteúdo melhor para vocês. E pelo segundo, é que esse vídeo agora que eu estou fazendo, ele é o primeiro que eu estou fazendo sozinho e com prioridade para o canal né, para o canal do YouTube. No canal já tem os vídeos dos aulas podcast que eu faço junto com o Ianis, mas esse é o primeiro que eu faço sozinho, então é um pouco especial assim né, eu estou até um pouco ansioso aqui, mas vamos lá. Se você acabou de chegar aqui no Cofre Nerd, se inscreve no canal, ativa o sininho cara, para você ficar por dentro de tudo, de receber notificação quando sair vídeo novo. Nossos vídeos dos aulas podcast estão muito bacanas, já tem dois episódios já, dos Eternos e do Aranhaverso, vai lá, confere, tem também no Spotify se você gostar. E se você está pelo Instagram, acessa também o nosso canal, o link está na bio do perfil, tá bom? Acessa lá. E se você está no canal e não conhece o nosso perfil no Instagram, é arroba Cofre Nerd. Segue lá a gente que está muito bacana. E eu vim aqui para falar para vocês, não só para fazer nossa divulgação, mas também para falar da última temporada de Lucifer, de uma das séries que eu mais gosto, assim, está no meu top 5 não, mas está no meu top 10 fácil assim. E não só porque a série é muito boa, mas eu acho que a gente se envolve com a série. Para eu falar que a série é uma das minhas favoritas, eu tenho que ter um envolvimento com a série, um envolvimento um pouco emocional, um envolvimento um pouco, a caminhada dos personagens. Porque não adianta, você está vendo a vida desses personagens, vivendo com eles, a vida durante seis temporadas, você se apega, você acaba trazendo eles para si, entendeu? Cria um carinho, cria um vínculo. E eu acho que é isso que faz de uma série tão boa assim, uma série tão boa assim, que é quando a série te captura desse jeito. Aconteceram com várias e Lucifer foi uma delas. Então eu vou falar aqui da última temporada, assisti terça-feira, passei aí assistindo os três últimos episódios de Lucifer, me emocionei demais porque é uma série que eu gostei muito e já vamos falar aqui que o final da quinta temporada terminou com aquele gancho enorme, né? Que o Lucifer agora era Deus. Ele tinha vencido o Miguel e assumido o lugar dele como Deus, né? Os irmãos dele estavam se curvando diante dele e ele assumindo ali o lugar do pai que tinha aposentado. Só que na sexta temporada a gente já começa e o roteirista tinha falado, os roteiristas tinham falado. Nada para o Lucifer é simples, nada para o Lucifer é muito assim, é o que parece ser. É lógico que ele ia ter dúvidas, é lógico que ele ia ter inseguranças, é lógico que ele ia pensar bem antes de abandonar Los Angeles e ir para o céu, para o coração dele como Deus. Então ele foi protelando isso até quando pôde, até quando pôde. E o Amenedil falando, vamos, é preciso assumir. E o mundo sem Deus, o mundo estava sem... Imagina o mundo sem Deus, sem o governante de tudo. O cara que deixa tudo no equilíbrio. Ia ser um caos, né? E aí a gente tem isso, o Lucifer meio que... Não que não querendo, mas assim, receoso de ir protelando até o último minuto. Foi uma das coisas que, assim... Acho que a única coisa que me deixou um pouco com o pé atrás, assim, sobre essa temporada foi isso. Porque na quinta foi uma luta danada para ele conseguir ser Deus. Sabe? Uma puta guerra entre anjos. E agora fica nessa indecisão. Vai, não vai, vai, não vai. Mas eu entendi que é coerente com o personagem. É exatamente isso. É coerente com quem o Lucifer é na série. Completamente. E o Tom Ellis? Gente, vamos falar que o cara arrebenta? Vamos dar um... Esse... Esse tempinho aí pra falar? O cara é o Lucifer. O cara incorporou o Lucifer Morningstar de um jeito que... É ele. É tipo o Tony... O Robert Downey Jr. e o Tony Stark. Sabe? Ele é... Foi feito para o personagem. Ele é muito bom. O segundo tópico que eu queria falar é da Horry. Né? Que a gente achava que era um anjo. E agora vem spoiler, hein, gente? Então, por favor. Se você não assistiu a temporada de Lucifer, a sexta. Para aqui. Assiste até o final, até o último episódio. Acaba a série. E depois vem ver. Porque a partir daqui só tem spoiler. Spoiler que pode estragar a sua... A sua... Experiência assistindo a série. Então, vamos lá. A Horry. A gente... Eu achava mesmo que era uma das irmãs rebeldes do Lucifer e do Amenedil. Uma anja. Né? Ela tem umas asas vermelhas com penas de lâmina. Muito bonito, por sinal. Mas não. A gente descobre que ela é, na verdade, a filha da Chloe e do Lucifer que veio do futuro. Ela é a filha de Dexter que veio do futuro porque estava com muita raiva do pai. A gente descobre que, em certo ponto, a gente descobre que, em certo ponto, o Lucifer sumiu num dia que estava para chegar 4 de agosto no futuro. O Lucifer sumiu com a Chloe grávida e a Chloe teve que criar a Rory, que é diminutivo para a Aurora, sozinha. Então, o que que... E ficou... E esse era o mistério da temporada. O que aconteceu com o Lucifer? Por que que ele não ficou para criar a Aurora? Né? Sendo que ele mesmo falou que ele nunca faria isso porque se equiparia ao que o pai dele fez ao baní-lo para o inferno. É difícil, cara. Porque passou aí... A gente só descobre mesmo no último episódio o que aconteceu. E a Rory vem com uma raiva, porque ela viaja no tempo sem querer, aquela parte da autoavaliação, né? Ela viaja no tempo muito sem querer porque ela tem muita... Estava com muita raiva do Lucifer. Então, o que será que aconteceu para que o Lucifer sumisse desse jeito? E, na verdade, esse é o decorrer do episódio, né? Tem vários outros pontos. Tem o Dan, que eu achava que o Dan já... A história dele já tinha acabado quando ele morreu na quinta temporada, Nada mais não. A história dele é muito importante. Pós a morte dele é muito importante para a própria caminhada do Lucifer. Para o final, principalmente. Ele está lá no inferno. Ele não sabe qual que é a culpa dele. Não sabe por que ele não consegue seguir em frente para o céu. Porque ainda ele lidou... Lá no inferno ele passou mil milênios. Então, ele não sabe por que ele ainda está preso lá naquele purgatório que o Lucifer fez para ele. E aí, ele tem que tentar descobrir o que está acontecendo. Bom, e o lance dos negócios pendentes do Dan, né? Da culpa dele é nada mais do que a Trixie. A filha dele com a Chloe. Porque ele não conseguia seguir em frente para o céu. Porque ele achava que ele não tinha dado um exemplo bom. A culpa dele é que ele achava que não tinha sido um bom exemplo para a Trixie. Que estava devendo com a filha. Mas aí, numa conversa muito linda. E aí, eu não vou ficar explicando aqui. Senão, o vídeo também fica enorme. Ele fala... Ela fala para ele, indiretamente, de que ela tem muito orgulho dele. De que ele era uma pessoa maravilhosa. De que ele era o melhor pai que poderia existir. E aí, finalmente, o Dan consegue seguir em frente e ir para o céu. Isso era uma das coisas que eu queria muito ver. Porque, coitado do Dan, eu senti muita dó quando ele morreu. Eu chorei para caramba. Foi uma morte triste, triste. E, assim, foi muito bom poder ver esse final feliz para ele. Outro personagem que destacou muito foi o Amenedil, cara. Putz, que personagem da hora que é esse o Amenedil. O irmão do Lucifer. Um dos melhores personagens dos meus preferidos. A evolução dele. E, principalmente, os arcos que ele tem com o racismo. Porque o Amenedil, na quarta temporada, ele já teve um episódio todo focado no racismo. Pois ele, como um anjo, nunca tinha passado por uma situação dessa. Mas, agora, vivendo na Terra com os humanos, ele acabou sendo vítima de racismo por um policial. Que, aí, acabou entrando na vida dele de novo na sexta temporada. Foi uma coisa maravilhosa. O Amenedil, ele, sabe, é uma luta social tão grande. É um tema tão importante que as séries estão abordando. Lucifer abordou. Falcão e Soldado Invernal abordou na Marvel. É uma coisa muito importante que as séries não podem mais deixar de fora. São assuntos muito, muito, muito importantes para serem frisados. Sempre. E o Amenedil acaba virando Deus no final, no lugar do Lucifer. Ele percebe que aquilo é a vocação dele. Ele precisa ser Deus, mas um Deus diferente do que o pai dele era. Ele acabou mudando tudo que ele criticava no pai. Não ser um Deus acima de todos, né? Isso na série, tá, gente? Não ser um Deus afastado de tudo. Mas, sim, um Deus entre a multidão. Um Deus que entenda a humanidade. Um Deus próximo. Um Deus que coloca a mão na massa. E que, principalmente, não fala em jeitos misteriosos. E, sim, as claras com os filhos deles. Com os anjos. Com os humanos. E, enfim. E coloca a mão na massa. E fica sempre presente, usando a sua onipresência, digamos assim, né? E esse foi só um dos finais. Dos vários finais que tiveram. E eu vou falar agora, principalmente, do loop temporal. O loop temporal que é a causa do desaparecimento do Lucifer. Principalmente na infância da Rory. Por causa que a Rory voltou do futuro. Ele percebe, junto com ela. E, também, muito por causa do Dan. O Dan ajudou muito a ele perceber a vocação dele. O Lucifer percebe que, na verdade, o Dan só pôde prosseguir. Porque o Lucifer indicou pra ele qual seria a culpa dele, que era a Trixie. E, aí, aconteceu também isso com aquele Mr. Say Out Bitch. Que é o cara que o Lucifer encontra no inferno. Sempre acabava encontrando. E, primeira pessoa a sair do inferno e ir pro céu. Após se redimir da sua culpa. O Lucifer percebe, finalmente, qual que era a função que o pai dele sempre tentou alertá-lo. Que era, ele tinha que redimir as almas. E não torturá-las. Ele tinha que trabalhar com as almas pra elas se redimirem de sua culpa. E, finalmente, encontrar o seu caminho pro céu. O Lucifer percebe que ele não era o vilão de sempre. E isso só foi possível, não só pela volta da Rory ao presente. Mas, também, por toda a caminhada dele durante a série. Todas as sessões de terapia que ele teve com a doutora Linda. Todo o crescimento que ele teve com a Chloe. Com a família deles. Reencontrando o pai. Reencontrando a mãe. Se relacionando, de novo, com o irmão mais velho dele. Que ele admite que é o preferido depois. Cara, isso é muito importante. Olha que construção linda de personagem. Olha a caminhada que o Lucifer teve durante toda a série. É maravilhosa. É uma coisa, assim, que... É linda de se ver. É muito linda. E, aí, finalmente, ele consegue perceber o verdadeiro caminho dele. Aquilo que o pai dele sempre quis que ele fosse. Aquele cara deixando de se achar um monstro. Deixando de se achar o culpado de tudo. E virando um anjo. Um diabo. Que ajuda as pessoas no inferno. Não que tortura, mas que ajuda. E isso ele só poderia ter percebido se a Rory voltasse no tempo. E ela só voltaria no tempo se ela tivesse crescido sem o Lucifer. Ou seja, ele descobriu a partir daquele momento que ele tinha que ir embora para ficar no inferno. E ficar lá até que a Rory viajasse no tempo. Ele não podia estar presente na vida dela. Ou, se não, ela nunca voltaria e influenciaria ele a tomar essa decisão. É um loop inquebrável que tinha que estar continuando. E, aí, ele teve que se separar da Chloe. A Chloe criou a filha dela sozinha. Junto com todo mundo. E eles tiveram que se separar por um tempo. Até que corta uma cena e a Rory volta. Depois que ela percebe tudo isso, ela volta para o futuro. No leito de morte da Chloe, velhinha. A Chloe morre. Diz tchau para a mãe. A Chloe morre. E ela encontra o Amenedil que leva ela para o inferno. Para ficar com o Lucifer para sempre. Porque o paraíso dela, na verdade, era ficar no inferno. Com um grande amor da vida dela. Onde o Lucifer estava, na verdade, fazendo uma espécie de terapia. Uma consultoria com todas as almas que precisavam de ajuda. E eles seriam parceiros até o fim. Ajudando as almas que precisavam. Cara, não tem um final mais poético que isso. Não existe final mais poético que isso. Você teve o Dan reencontrando a Charlotte no céu. Ficando com o amor da vida dela. Você tem a Linda percebendo que ela era uma das melhores terapeutas do mundo. Porque ela ajudou num processo divino. Sem ela, o Lucifer nunca conseguiria se tornar aquilo. A ela descobrindo, finalmente, todo o segredo dos amigos dela. E ficando com um cara que era bom para ela. A Mays e a Eva se casando. E tendo um grande relacionamento lindo ali. Caçando criminosos do jeito que elas são. E o Amenedil sendo o Deus que ele sempre achou que fosse. Até o Charlie ganhando asas. Então, cara, não teria um final melhor para Lucifer do que esse. Um final mais poético. E principalmente para três personagens. Os três celestiais que cresceram tanto. Que tiveram maior desenvolvimento. Que é o Lucifer, o Amenedil e a Mays. Não teve personagens com maior crescimento na série do que esses três. Eles deixaram de ser celestiais avulsos à situação humana. Para se tornarem personagens tão humanos quanto os verdadeiros seres humanos. É isso. Isso foi Lucifer. Eu acho que não teve, mais uma vez, não teve final mais poético do que esse. Para uma temporada tão linda. Para uma série tão maravilhosa. Que não é uma série policial. É uma série de romance. É uma série um pouco sobrenatural. E um pouquinho sobre quadrinhos. Mas, na verdade, é uma série sobre psicológico. Sobre personalidade. Sobre crescimento. Principalmente sobre o crescimento do Lucifer Morningstar. Porque ela mostra se até o diabo conseguiu mudar. Porque as pessoas comuns não mudam. Então é isso. Tom Ellis arrasou. Todo elenco arrasou. Vou sentir muita falta. Já estou com o vazio existencial dessa série maravilhosa. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Pessoal, se vocês ficaram até agora. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Ativa o sininho. E deixa o like. Deixa o like nesse vídeo. Porque vão ter muitos outros. Um beijo. Até a próxima.